Música Muito bem, bom dia pra você que acompanha o nosso programa Revista da Manhã Um bom dia você internauta que acessa o nosso portal de notícias da Tenor FM Eu recebo aqui nos estúdios da Tenor FM a presença da Adriana Garcia Nesta tarde de segunda, aliás de terça-feira, hoje é dia 1º de setembro E ela veio contar pra gente um pouquinho mais sobre as conquistas que o Clube dos Desbravadores No qual ela é presidente, diretora, e tem uma coordenação fantástica A frente a este importante clube de serviços que nós temos aqui em Bitinga Sobre as conquistas do final de semana, porque eles participaram do terceiro Olimpori Que são as Olimpíadas, né, dos quais os membros do Clube dos Desbravadores puderam participar E aconteceu em Bauru, não é mesmo, Adriana? Bom dia Bom dia, né, Dani? É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de conquistas, né O Clube de Desbravadores da cidade de Bitinga, o Clube Terra Branca e o Clube Mensageiro da Advento Esteve no último dia 30, domingo, participando do Olimpori As Olimpíadas entre clubes de desbravadores da quarta região Que é a macro região de Bauru, né? Eu fiquei muito feliz porque você chegou aqui com inúmeras, dezenas de medalhas Que agora estão expostas aqui, pra quem está ouvindo não tem a dimensão disso Mas pra quem está assistindo ao nosso programa, nossa entrevista Certamente vai se surpreender com este número de medalhas que foram conquistadas Pelos jovens que participam e que participaram desta Olimpíada Com certeza, Dani Foram várias provas, né Referentes a Olimpíadas, né No caso, tinha ordem unida, arremesso de peso Tinha vôlei Nós Tinha a prova da Bike Lentra Inúmeros Inúmeras São modalidades diferentes Modalidades, mas assim, dentro De uma Na mesma Padrão de Olimpíadas mesmo E quantos clubes participaram? Além de Ibitinga Representando Ibitinga através Do Clube Mensageiro do Advento E do Clube Terra Branca Quais os outros clubes que participaram? Você tem aproximadamente quantos? Participavam inscritos 14 clubes E em torno de 400 desbravadores participando Isso fora diretoria, né Fora Bastante gente Bastante gente E conta pra gente Foi bem competido No total temos aqui, ó 37 medalhas de ouro conquistadas 3 medalhas de prata E 4 medalhas de bronze Pra você, acho que é um motivo de orgulho muito grande É bastante É um prazer pra gente, né Poder vir aqui Apresentar isso daqui Porque foi uma conquista Dos meninos e meninas De 10 a 15 anos, né Que foi muito treino Muita dedicação E a gente conseguiu trazer pra Ibitinga Essas medalhas Os troféus, né Tá faltando um troféu aqui Mas tem mais um troféu Que é do Clube Terra Branca Que não tá aqui E é muito prazeroso pra gente Adriana, conta um pouquinho pra gente Qual que é um dos objetivos Da existência do Clube dos Desbravadores Porque a gente vê que vocês realizam diversas ações Vocês mobilizam esses jovens A realizar campanhas, ações Que muitas vezes Na idade em que eles se encontram, né Essas pessoas que são absorvidas Esses jovens que são absorvidas nos clubes São jovens que na verdade gostariam de estar passeando Estar brincando Na internet Na internet, se divertindo de outra maneira Então, conta pra gente um dos principais objetivos O principal objetivo do Clube dos Desbravadores é Salvar do pecado e guiar no serviço Salvar do pecado, tirar a criança da rua Tirar, mostrar o amor de Deus pra essas crianças A união Porque essas medalhas e o troféu só foram conquistadas Porque tinha união Um ajudando o outro Amor ao próximo E tudo isso engloba, né E também A parte de A parte esportiva Que aí a gente já tem o desenvolvimento De atividades, né Que possam melhorar as condições de saúde Bem-estar desses jovens E também A gente mostra Para as crianças O amor Já está mostrando Amor ao próximo Então isso daí já é um Um Para eles já Terem vontade de participar Do Clube dos Desbravadores Atualmente vocês têm aproximadamente Quantos membros? Mais ou menos? Eu estou com 42 42 membros E Também tem o Clube Terra Branca Que eu acho que está com 15 membros De Desbravadores Muito bem, pensando nessas ações patriotas Muitas vezes voltadas Para atos cívicos Nós temos que reconhecer Que vocês estarão presentes No próximo dia 7 de setembro No desfile cívico Numa iniciativa da Prefeitura Municipal Que resgatou esse desfile Depois de Aliás, mais de 10 anos Nós tivemos O último desfile Na verdade foi em 2003 Portanto, há cerca de 12 anos Nós não tínhamos desfile cívico em Ibitinga E certamente o Clube dos Desbravadores Vai ter um lugar Bastante Não só De uma apresentação Muito eficaz Mas eu acho que vai ter um lugarzinho Bastante especial Nesse desfile Vai ter sim A Prefeitura nos convidou Para estar participando Desse desfile Que é uma coisa muito importante Que foi resgatada Porque tem muitas crianças Que não conhecem O que é participado Um desfile cívico E o Desbravadores Vai estar participando Com o Clube de Bauru Que vai estar vindo aqui O Clube Órion Com a Fanfarra O Clube Mensageiro da Advento Vai estar participando E o Clube Terra Branca Também vai estar participando Desse desfile Nossa, teremos então Bastante pessoas Bastante pessoas Para estar brilhantando E incentivando Para que nos próximos anos Continue Essa parte cívica Que é muito importante ter Isso para os jovens Para eles terem Um entendimento melhor Sobre como que é importante Nós darmos o devido valor Ao nosso país Independentemente desse momento Que a gente vive Não é mesmo Adriana E sim que a importância Que temos De valorizar cada vez mais Ações como esta Então eu gostaria de parabenizá-la É claro Com toda a sua coordenação Como diretor e presidente Do Clube Mensageiro do Advento Dentre os dois clubes De desbravadores Que nós temos em Bitinga Podemos considerar Que são dois clubes Sim, dois clubes Na verdade a iniciativa Veio da Igreja Adventista Do sétimo dia Que nós temos aqui em Bitinga Sediada em duas igrejas São dois prédios diferentes Dois prédios diferentes Na verdade são três templos Mas existem dois clubes na cidade Que é aberto a meninos e meninas Entre 10 a 15 anos Não necessariamente Fazendo parte da religião Não, não, não É aberto para meninos e meninas Entre 10 e 15 anos É tanto que no clube A gente tem em torno de 40% não adventista Isso é importante Porque é uma forma De você dar um note Para estes jovens Que muitas vezes Dentro da sua própria casa Não dispõe de uma orientação religiosa Até nesse contexto familiar Que a gente vive Nesses grandes desajustes Que nós temos Na atual família brasileira Não é mesmo? E o clube Ele não está pregando A religião A gente prega O amor de Deus Amor ao próximo A gente ensina Para o menino e para a menina O que é amor ao próximo Amor ao próximo Muito bem Adriana Muito obrigada Pela sua participação Você gostaria de deixar Uma mensagem final Fazer um agradecimento Porque afinal de contas Por trás destes medalhistas Dessas conquistas Eu acho que teve bastante suor Muito treino Muito preparo Muito treino E muito suporte também Uma equipe bem grande Por trás disso tudo Uma equipe com certeza O apoio da prefeitura O apoio do pessoal aqui Que trabalha no ginásio de esportes O Vanderlei Seu Josué Também a parte burocrática Que quem nos ajudou Foi o Carlinho Aqui da escola de comércio Todo apoio dos funcionários Também Para a gente estar treinando A equipe da escola José Teve assim Olha Eles abriram as portas Da escola E falaram Pode treinar A diretoria Os funcionários O meu agradecimento Também o Edinel Da escola Cacilda Que ele tem a escola Da família lá também Todos os domingos Durante o dia A gente está lá treinando A escola Riovaldo Também nos cedeu A bola de peso Para que nós pudéssemos treinar Muito obrigado E também O nosso atleta O Ulício Também esteve junto com a gente Treinando nossos desbravadores A Giovana do PSF Também Ela é enfermeira Ela nos ajudou também Na parte de enfermagem Ela colaborou bastante com a gente E eu queria agradecer As empresas amigas Que confiaram no nosso trabalho Patrocinaram uma parte Dos nossos uniformes Que é os uniformes De atividade A Lufrapel A Cimal A Cestare Vistoria O Japatex O Dr. Anderson O Dr. Anderson Matioli Também nos apoiou E enfim A todas as pessoas envolvidas O nosso muito obrigado Que Deus possa continuar abençoando essas pessoas Para que elas continuem confiando no nosso trabalho Confiando os seus filhos Filhos e filhas De que idade A partir de que idade De 10 a 15 anos De 10 a 15 anos Um agradecimento especial aos pais Que confiam Esses meninos e meninas A nós Para que nós Possamos depois Trazer esse resultado Aqui para a Ibitinga Muito obrigada Falamos com a Adriana Garcia Do Clube de Desbravadores de Ibitinga